Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos mais a um exposit, no caso Paulinho Paixão. Dessa vez, a ex-mulher de Paulinho Paixão entrou em contato comigo para falar o que realmente está acontecendo com os cantores que estão gravando a música de Paulinho Paixão. Mas enfim, antes de ouvir o assunto, eu gostaria de pedir logo pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo a este humilde canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que quase todos os dias tem vídeo novo aqui no canal e às vezes eu posto até 2, 3 vídeos no dia. Então por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Rapaziada, hoje nesse vídeo nós vamos resolver, eu acho que nós vamos resolver, este caso de Paulinho Paixão. Para vocês que não estão entendendo o que está acontecendo, recentemente, alguns dias atrás, eu trouxe um vídeo aqui no canal do irmão de Paulinho Paixão que se chama de Alpaixão. Onde neste vídeo de Alpaixão, fez um post lá no seu Instagram, falando que o cantor Elias Mookibel tinha cantado, assim, algumas músicas de Paulinho Paixão. E de certa forma não estava dando, assim, pagando os direitos autorais e não pediu a liberação. Em poucas palavras, de Alpaixão falou para Elias Mookibel parar até de cantar as músicas de seu irmão. Se você não viu esse vídeo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Quero mandar aqui um recadinho pro Elias Mookibel, pra ele ter mais humildade pra falar das coisas, viu? Quando ele começar a falar, não fale, baby, não. Vou postar essa porra no YouTube. Meu irmãozinho, eu não quero que você cante, não tem o amor do meu irmão não, tá bom? Se você cantar, a gente conversa aí, tá bom? Eu não quero que você cante, não tem o amor do meu irmão não. Cante as suas, cante capinteiro, cante o caralho. Não cante nem do meu irmão não, viu? Pois é, rapaziada, na época esse caso repercutiu bastante aqui no canal, várias pessoas deram a sua opinião. E Elias Mookibel não veio a público em momento algum esclarecer esse fato. E alguns dias depois, o mesmo irmão de Paulinho Paixão, de Alpaixão, veio a público esclarecer mais algumas coisas. Desta vez, ele pediu para Zé Vaqueiro vir a público e falar sobre as músicas de seu irmão, que ele estava cantando sem pagar, de certa forma, direitos autorais novamente e não pediu para ele gravar. Então assim, rapaziada, o caso repercutiu mais uma vez e eu vou deixar este vídeo aqui para vocês. Alô, meu amigo, ali é o Melkibel. Um abraço para o Tito de Apaixão. Olha, velho, desculpa, velho, qualquer coisa que eu te mandei no Instagram, no Facebook, no YouTube. Olha, meu irmãozinho, tu pense num cara humilde. Eu e o Manel que está segurando essa câmera aí, olha, eu vou te falar para o seu negócio. Emerson, posta este vídeo aí. Estou pedindo desculpa para o meu amigo Elias Mookibel. É um cara sossegado. Agora eu quero que Zé Vaqueiro converse comigo para não resolver sobre aquela música que ele está cantando lá do meu irmão, viu? Agora, Elias Mookibel já conversou comigo. Eu quero saber do Zé Vaqueiro que está cantando a música lá e não resolveu comigo. Eu quero saber agora do Zé Vaqueiro, viu? Do Zé Vaqueiro. Pois é, rapaziada, eu trouxe este assunto também aqui no canal. O assunto repercutiu mais uma vez. E Zé Vaqueiro também não veio a público esclarecer nada, não falou absolutamente nada sobre este caso. Como vocês sabem, o canal Emerson Isley é um canal que trabalha com a transparência. Nós passamos a verdade e o nosso único objetivo é passar a notícia de um modo passivo para vocês que consomem o nosso conteúdo. Então, por isso que eu sempre bato aqui na tecla. Gente, eu gosto de trabalhar com as notícias verídicas e gosto também de mostrar os fatos e não só mostrar as palavras. Eu gosto de mostrar as imagens. E dessa vez, o mesmo irmão de Paulinho Paixão, de Alpaixão, acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para expor outro vídeo. Dessa vez, ele acabou falando sobre Xande Avião e Simone Simária. Onde, segundo o mesmo, eles também, de certa forma, não pediu para ele para cantar as músicas de Paulinho Paixão. Lembrando vocês que na época que Xande Avião cantou a música Nota 10 de Paulinho Paixão, se eu não me engano, Paulinho Paixão ainda estava vivo. Daí, por isso que veio minha grande dúvida. Eu até pensei em trazer este vídeo aqui para o canal, mas eu disse, não, vou esperar mais alguma coisa. Eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo nessa situação. E não adianta eu trazer vídeos aqui para vocês só mostrando o lado do irmão de Paulinho Paixão. Eu tenho que mostrar os dois lados da notícia, os dois lados da moeda. Porém, para mim, fica meio que impossível, porque muitas das vezes a gente entramos em contato com alguns cantores e eles não aceitam falar para a gente. Mas, enfim, eu vou mostrar este vídeo que o irmão de Paulinho Paixão acabou deixando e ele acabou citando o nosso nome. Lembra a todos vocês que a gente é totalmente passivo, nós só passamos as informações. Enfim, vamos mostrar este vídeo. Ô, meus irmãozinhos, de El Paixão falando. O que eu quero perguntar para vocês, eu só quero que vocês me expliquem. Sabe o quê? Xande Avião gravou o Mojo do Paulinho. Léo Magalhães gravou o Mojo do Paulinho. Simone Simara gravou o Mojo do Paulinho. Todo mundo gravou o Mojo do Paulinho. O Zé Baqueiro. E por que você não falar comigo? Que aqui não é falta de dinheiro, não. Aqui é falta de comunicação. Porque os caras não entraram em contato comigo, não, tá bom? É só isso aí, cara, que eu tenho que explicar para esses caras aí. Eu não tenho negócio de dinheiro. Eu não tenho negócio de música, não. Entrem em contato comigo, cara. Pois é, rapaziada, foi este vídeo aí que ele acabou deixando lá em seu Instagram. Vocês podem entrar lá no Instagram dele, tá lá no feed, que é de El Paixão. Ele acabou mostrando este vídeo aí, quando a ex-mulher de Paulinho Paixão, ela viu este vídeo lá, ela falou, nossa, eu tenho que entrar em contato com o menino, que é o dono deste canal, que está noticiando estes casos constantemente. Foi aí que ela veio até a mim para falar tudo o que realmente está acontecendo. Se estes cantores que estão gravando a música de Paulinho Paixão tem um certo direito de cantar as músicas dele ou não, se ela está recebendo direitos autorais. Como vocês sabem, essa ex-mulher de Paulinho Paixão, que entrou em contato com a gente, ela que tem, assim, a filha de Paulinho Paixão, a de menor, que mora com ela, que é a filha dela, vocês entenderam o que eu quis dizer. Porque, assim, Paulinho Paixão tem duas filhas, e uma dessas filhas é a filha dessa mulher, acho que as duas filhas, que é a de menor, ela que ficou, assim, recebendo, digamos, os direitos autorais da música. Foi aí que ela, vendo este vídeo que eu trouxe aqui no canal, ela resolveu se posicionar e mandar uma mensagem para a gente. Eu vou só mostrar para vocês aqui a mensagem que ela mandou, se realmente ela mandou aqui para vocês, para mim, deixa eu mostrar. Ela é irmã de Paulinho Paixão, ela mandou um texto, mandou alguns áudios, mandou várias coisas. Eu não vou expor o áudio dela aqui para vocês, porque ela acabou falando mais algumas coisas, e eu acho que, de certa forma, eu não vou expor o que ela falou aqui, mas vou falar em poucas palavras o que ela relatou para a gente. Em poucas palavras, ela falou que, tanto Zé Vaqueiro como outros cantores que estão cantando as músicas de seu irmão, eles, sim, pediram a liberação e estão pagando os direitos autorais tudo certinho. Que esses valores estão indo para a filha de Paulinho Paixão, que é de menor, ela que ficou responsável, não, ela que tem direito de receber todo esse valor, como vocês sabem, quando, tipo, que alguém morre, que ficou alguém de menor, essa pessoa tem o direito de receber os devidos valores. Então, essa filha de Paulinho Paixão, ela está recebendo todo esse dinheiro. Segundo ainda, a ex-mulher de Paulinho Paixão, ela já entrou em contato com o Dial Paixão para pedir para ele parar com essas exposições, porque, assim, fica uma parada muito chata, e acaba que outros cantores ficam com certo receio de cantar a música dele, porque vê esse tipo de polêmica e fala assim, não, eu vou parar de cantar as músicas de Paulinho Paixão porque já está acontecendo isso. Então, aqui, rapaziada, ela deixou bem claro que está tudo legalizado, essas questões das músicas. A outra coisa que ela também acabou relatando é que Elias Monkibel, que cantou a música também, ele não entrou em contato com ela para não pedir a liberação nem nada disso, mas ela também relatou que o irmão de Paulinho Paixão não tem nada a ver com isso, o caso que Elias Monkibel teria que resolver era com sua filha, que se chama Gabriela. E isso que ela passou aqui para a gente. Então, assim, eu espero que, a partir de hoje, este caso esteja resolvido. O Dial Paixão tem a outra versão sobre este caso, se estes fatos são verídicos ou não, é só ele entrar em contato com a gente lá pelo meu Instagram, que é arrobaemersonisley. Bom, gente, eu espero que eu tenha esclarecido tudo aqui para vocês, mas, enfim, deixe a sua opinião sobre este caso aqui nos comentários. O que é que você acha disso tudo? Deixe aqui e põe o seu comentário, ele é super importante. Muito obrigado e eu espero vocês no próximo. Tamo junto.